Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo. Confira os destaques de hoje. Jogos Olímpicos começam esta tarde com seis partidas pelo torneio de futebol feminino. Seleção Brasileira estreia contra a China e vai em busca de inédito ouro olímpico. Grêmio Náutico União inaugura a Arena GNU em shopping na capital. Brasil de Pelotas goleia Havaí e se aproxima dos líderes da Série B do Campeonato Brasileiro. A abertura oficial dos Jogos Olímpicos está marcada para a próxima sexta-feira, mas a luta por medalhas começa esta tarde. O pontapé inicial será dado pelo futebol feminino e a Seleção Brasileira Feminina vai em busca do inédito ouro olímpico. Esta tarde a bola vai rolar para 12 seleções femininas de futebol. O dia para conferir a estreia do Brasil que joga contra a China a partir das quatro horas no estádio olímpico, mais conhecido como o estádio do Engenhão no Rio de Janeiro. Comandado por Marta, a equipe treinada por Osvaldo Alvarez, o vadão, quer a medalha de ouro, que busca desde 1996, quando o esporte passou a integrar a Olimpíada. Neste período, o Brasil conquistou duas medalhas de prata em Atenas 2004 e Pequim 2008. Pelo grupo E das brasileiras, a uma da tarde jogam Suécia e África do Sul também no Engenhão. Em São Paulo, rodada dupla com Canadá e Austrália e Zimbábue e Alemanha. Os jogos começam às três horas. E em Belo Horizonte, a partir das sete horas da noite, tem Estados Unidos e Nova Zelândia e França enfrentando a Colômbia. Já que a Olimpíada começa com futebol, vamos conferir o destaque de hoje da série criada pelo Comitê Olímpico Brasileiro. A seleção brasileira de boxe quer superar as três medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos de Londres. E no sábado, sobem no ringue para mostrar que a surpresa dos pódios em 2012 é resultado da evolução do esporte no Brasil. A pancada é forte mesmo. Não é porque a Olimpíada está chegando que eles vão aliviar. É hora dos últimos ajustes. Não tenho muito o que inventar. Já treinando bastante, acho que quatro anos treinando para esse momento. Alguns vão ter mais tempo do que outros. As categorias femininas só estreiam no dia 12. Mas no sábado, dia 6, já tem luta entre os homens. Eu gostei de ter caído nos primeiros dias, porque para não dar mais ansiedade. Acho que eu assistindo as lutas ia ficar mais ansioso, ficar bastante ansioso para querer subir no ringue logo, fazer o meu trabalho. Sete homens e duas mulheres formam a seleção brasileira de boxe. As últimas semanas foram de treinos com as equipes dos Estados Unidos, Irlanda e Colômbia. Durante muito tempo, o boxe olímpico do Brasil não esteve equiparado com os melhores do mundo. Mas agora a modalidade é, sim, esperança de medalha. Nos Jogos da Cidade do México, aos de Londres, o Brasil ficou 44 anos sem saber o que era conquistar uma medalha olímpica no boxe. Para muita gente, o fato de o país ter saído da última Olimpíada com três pódios foi uma grande surpresa. Agora, eles querem mostrar que nada foi por acaso. Quatro dos nove atletas estiveram em Londres. Robenilson, por exemplo, vai para a terceira Olimpíada. Mas a confiança em superar o desempenho anterior passa por todos, inclusive pelos estreantes, como o Michel. Sendo aqui dentro, a possibilidade de ser medalha, de lutar bem, é muito melhor. Quando eu olho para a torcida, gritando o meu nome, vejo meu pai, minha mãe, a toda a minha família ali que sempre me apoiou, então não tem nada de por que dar errado. E sim só motivar e chegar ali em cima e meter a mão. É, estamos na torcida pela seleção brasileira de boxe. E o Grêmio Náutico União vai participar dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro com delegação recorde. São oito atletas olímpicos, incluindo a Paralimpíada. E para comemorar os seus 110 anos de história esportiva, o Clube Gaúcho inaugurou a Arena GNU, uma exposição no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. O Grêmio Náutico União vai defender o Brasil na esgrima, no remo e na natação. Oito atletas integram a maior delegação olímpica e paralímpica. O Clube Centenário é um dos maiores celeiros de esportistas no país. Medalha de ouro e Mundial de Ginástica Artística, Daiane dos Santos, deu seus primeiros saltos por aqui. Este ano o Grêmio Náutico União está muito orgulhoso, porque estamos batendo o recorde de componentes, de participantes da Olimpíada. E casualmente é no Brasil, isso nos enche muito de orgulho. Nós temos oito atletas, três atletas paralímpicos e cinco atletas olímpicos, e mais três técnicos, e integrantes de comissões técnicas, médicos, fisioterapeutas. E alguns integrantes do clube vão participar também como voluntários. A exposição do Grêmio Náutico União no shopping, em Guatemi, ficará aberta até o próximo dia 14. E como o esporte pede movimento, no espaço vão ocorrer oficinas gratuitas de ginástica artística e rítmica, esgrima e remo. Futebol. Brasil de Pelotas, goleia, vai e se aproxima dos líderes da Série B do Campeonato Brasileiro. O Xavante marcou três gols em menos de 30 minutos ontem à noite no estádio Bento Freitas. O primeiro gol surgiu logo aos três minutos de partida. Após escanteio, o zagueiro Leandro Camilo abriu o placar de cabeça. Os gaúchos seguiram dominando. Aos 18, Ramon fez 2 a 0. E à noite era do zagueirão Leandro Camilo. De novo escanteio, ele aproveitou e fechou a goleada em 3 a 0. Com o resultado, o Brasil termina o primeiro turno na quinta posição a três pontos do G4, o grupo dos quatro times que garantem vaga na primeira divisão no próximo ano. O Xavante volta a campo no dia 19 de agosto contra o Paraná. E se você quiser enviar sugestões, vídeos ou algum recado aqui pra gente, mande um e-mail para planodejogo.com.br. Nós já voltamos. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais a respeito da acro-ioga. Uma atividade muito nova ainda no Brasil, principalmente aqui em Porto Alegre, que faz uma mistura de acrobacia com ioga e outros elementos. Inclusive nos meses de outubro e novembro vai haver um curso aqui em Porto Alegre pra formar instrutores dessa atividade esportiva. E quem vai nos explicar melhor essa prática é a Marilice Bastos, que é bailarina e professora. Tudo bem, Marilice? Isso, tudo. Prazer em te receber aqui. Antes da gente falar um pouco desse curso, né, que vai capacitar pessoas para darem aulas ou até mesmo para fazerem acro-ioga, eu começo te perguntando o que é a acro-ioga? A acro-ioga é uma atividade aqui no Rio Grande do Sul bastante recente e que entrou pra mim, assim, de uma maneira bem inusitada quando eu fiz um curso agora em março com o português Luiz Descalco e a Juliana Brode, que é minha colega também na área artística. Ela une acrobacia e yoga e também a massagem, o relaxamento e até mesmo a dança. A gente tem várias escolas de acro-ioga, né, cada uma com um método diferente de ensino e aprendizagem, enfim. Mas ela foca praticamente na acrobacia, né, nos elementos essenciais do yoga e parte terapêutica, dança, enfim, depende da escola. E ela tem alguma origem? Agora, tu falaste acro-ioga e eu falei de forma errada acro-ioga, então eu estou aqui me autocorrigindo. A acro-ioga, qual é a origem dessa prática? Olha, eu vou te dizer sinceramente assim, eu não tenho a formação ainda no curso para ser instrutora e é isso que eu estou buscando bastante. Eu não posso te dizer certamente qual é a origem. Eu sei que tem duas principais escolas, que é a Montreal, né, e tem a outra escola que é em São Francisco, que se chama INC. São as duas principais escolas, digamos assim, que atuam há bastante tempo, né. Não sei te dizer ao certo a origem, mas vem dessa mescla. E as duas principais escolas são essas. A Montreal trabalha mais direcionada para a dança e a INC mais em torno do voo terapêutico, que é essa parte da ioga para cura, massagem, massagem tailandesa principalmente. Sim. Acro-ioga parece um nome assim tão difícil. E na prática é uma atividade difícil, qualquer pessoa pode fazer, ou ela exige um alto padrão de performance, como a gente viu ali nas imagens. Olha, vou te dizer assim, eu me apaixonei por quê? Eu sou bailarina, eu administro um espaço que se chama o DCDA, onde a gente tem diversas atividades culturais, né. Dança, agora com atividade também de yoga aéreo, e eu vi que ela pode muito bem integrar o nosso local. Por quê? Porque lá a gente prioriza que qualquer pessoa interessada possa vir fazer qualquer atividade, seja dança moderna de Martha Graham, que a gente tem lá, seja dança contemporânea, seja o yoga aéreo, seja as aulas de tecido acrobático e lira circense, que também a escola integra. O acro-ioga, ele vem na mesma maneira de ensinar e de aprender. Ou seja, qualquer pessoa, não tem limite de idade, não tem a pessoa ser sedentária ou não ser, ela não precisa ter um condicionamento físico para praticar. E assim, o que é mais interessante, que até bebês, crianças, podem e curtem muito aprender. Que legal. Mulheres gestantes, casais que queiram aproximar seus relacionamentos, a terceira idade, que às vezes pensam, ah, nossa, nunca vou fazer isso, não tenho capacidade. Não é verdade. Lá no DCDA, qualquer pessoa pode praticar. Então, nós abrimos umas, se chama jam, né? Todos os sábados, às 15 horas, com a entrada franca para a população. Certo. Vamos falar um pouquinho a respeito do curso. Nosso tempo já está quase acabando. São nos meses de outubro e novembro que haverá aí essa aula para quem quer se habilitar a ser um instrutor de yoga. Fala rapidamente para a gente. É um curso de formação, quem vai dar é o pessoal do Instituto União de São Paulo. Eles vão vir, então, para atender a gente e será no Espaço Cultural do DCDA. Qual é o endereço? É na Avenida Protássio Alves, 3.150. Sim, é nos dias de 14 a 16 de outubro e de 12 a 14 de novembro. E na tela está aparecendo ali o contato para quem quiser mais informações, que é o telefone 9911-5907. Isso. Aí entra em contato comigo e eu passo todas as informações para que eu entre em contato com o pessoal de São Paulo e as pessoas possam, enfim, fazer esse curso que é uma inovação aqui em Porto Alegre, né? Certo, Marilice Passos. Prazer mais cultura para nós. Claro, muito obrigada pelos teus esclarecimentos aí sobre a Acro Yoga. Ok. E a gente fica por aqui. Você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. Fique agora com Estação Cultura. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri